Lady El, eu tô perguntando, padre, tem como prender demônio em uma garrafa? Rapaz, se fosse tão fácil assim, o inferno já teria sido acabado, né? Baixava comprar um bocado de garrafa pet, botar um demônio dentro de casa, uma e trancar. Pareceu coisa de filme, né, padre? É, coisa de filme, coisa de aquele negócio de Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, aquelas coisas assim. Minha gente, primeira coisa, não fiquem procurando graça nem intimidade com os habitantes das trevas. Não fiquem, não. Os demônios, eles são poderosos, eles são astutos, eles são mentirosos e eles têm ódio do ser humano. os demônios sentem puro ódio contra o ser humano porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e podemos ocupar no céu o lugar que eles perderam pela rebeldia. então, a vontade maior do inimigo é nos destruir, nos destruir por completo. Então, você que é cristão, pare de ficar procurando gracinha ou intimidade. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, se eu posso falar Deus, Deus, para que falar diabo, diabo? Está entendendo? Claro que a gente não vai negar a existência deles, não, eles existem, as ações deles são visíveis na humanidade, mas nós não podemos ficar procurando intimidade com essas coisas. Por exemplo, quem não é exorcista, quem não recebeu ministério e fica por aí querendo expulsar o demônio, aí o demônio acaba com a vida da pessoa. Então, assim, é bom não brincar, busque a Deus, busque a Virgem Maria, busque os sacramentos, reze, viva na graça do Senhor e esse assunto das trevas, você deixa para lá, não fica se envolvendo muito com isso, não, para não ser problema, futuro, porque o inimigo ele é tão astuto, Jesus diz no Evangelho, quando um sai da casa, quando um sai do corpo de uma pessoa, procura sete e volta para o mesmo lugar, não é? O ódio do demônio é tanto que quando ele volta, ele não volta só, ele volta acompanhado de sete. Então, assim, minha gente, não brincar com essas coisas. que quando eu vou mais em claro, Obrigado.